Olá pessoal, estamos chegando agora para a nossa aula número 5 de recomendação de edubação, dando sequência também às outras aulas aqui do nosso curso. Beleza pessoal? Anotem o que for mais importante, então já separem aí um papelzinho, já separa a caneta, faça as suas anotações e também se ficar alguma dúvida, você pode deixar aqui abaixo nos comentários que nós vamos estar te respondendo também. A aula de hoje é uma sequência das outras aulas, principalmente da aula número 3, então se você não assistiu ainda a aula número 3, volte e assista ela, que então você vai entender muito melhor a aula de hoje. Beleza pessoal? Vamos lá então? Vai dar uma boa noção para vocês de recomendação de edubação. Beleza, mas vai chegar um ponto lá que você vai fazer uma recomendação de edubação e você vai se deparar com a seguinte pergunta, né? Qual que vai ser o melhor adubo para eu estar utilizando para usar naquela cultura agrícola que eu vou estar fazendo a recomendação de edubação? Será que é um cloreto, sulfato, aureia, cama de frango, adubo foliar? O que que é? O que que a gente pode escolher? E aí que entra um outro ponto chave. A estratégia de edubação vai variar de acordo com o tipo de solo que eu tenho, se ele é mais rico em nutrientes, se ele é mais pobre em determinado nutriente, vai variar também segundo as necessidades da cultura agrícola que eu estou trabalhando, então uma tem um requerimento um pouco maior de zinco, outra tem um requerimento maior de enxofre, então o adubo existe uma diversidade bastante grande hoje no mercado, justamente para que eu possa escolher o melhor para aquele caso específico. Beleza? Então a gente vem aqui para um segundo passo, que é o seguinte, nós temos que ter mapeado o que que tem na minha região, o que que tem localmente também, de adubos. Não adianta eu chegar e falar para vocês aqui, não, nesse caso utilizem o fosfato natural, se não tem fosfato natural aí na tua cidade, não tem fosfato natural aí perto de você, não adianta. Então eu tenho que ser realista, ver o que tem disponível na minha cidade, na minha região, nas casas agropecuárias aqui próximas, e também fazer um levantamento de preços, tanto se você é um produtor rural, como também se você é um consultor técnico, como eu aqui, e recomendo adubação para os produtores. Porque dependendo da loja eu posso ter uma variação de preço, e muitas vezes essa variação de preços vai impactar bastante no custo total da implantação de uma lavoura. Porque hoje os custos com os adubos, eles representam de 40% a 60% do total da implantação. Então é um gasto bastante significativo, que eu tenho que ser bem assertivo também, para não jogar dinheiro fora e para ser o mais eficiente possível. Por isso que nós vamos fazer um exemplo aqui de recomendação de adubação para uma cultura, mas sim, existem os diferentes cenários que a gente tem que fazer as adaptações. E aí nós temos essa tabela aqui, que é retomando da aula número 3, que são os níveis de nutrientes, os níveis de nutrientes que a gente extraiu daquela análise de solo. Então a gente tem aqui o nível de fósforo, que estava lá abaixo, o potássio alto, deixa eu pegar aqui, o cálcio alto também, o magnésio alto, o enxofre não estava mensurado naquela análise de solo, mas a gente sempre recomenda também para que o produtor peça a análise de enxofre, o cobre estava alto, o zinco alto, o boro não estava mensurado também, e o manganês alto. Então o nosso principal problema aqui, o nosso principal impedimento, seria o fósforo. Inclusive o fósforo é muito indicado que a gente faça uma correção dele no meu solo. Se vocês voltarem lá para a aula número 3, vocês vão ver que ele está abaixo do teor crítico. Quando o nível do fósforo principalmente está abaixo do teor crítico, é recomendado para que seja feita uma correção desse nutriente no meu solo. Então para qual cultura que eu vou estar fazendo essa recomendação de adubação? A gente escolheu aqui a cultura da mandioca, porque a gente sempre faz para a cultura do milho, faz para a cultura também da soja, outras culturas perenes, e a gente vai dar o exemplo então para vocês da mandioca. Mas é claro, se eu tiver adubando mandioca, não é a mesma coisa de adubar milho, que não é a mesma coisa de adubar videira ou de adubar maçã. Cada uma tem uma especificidade, uma característica própria dela, ou às vezes é uma preferência maior por determinado nutriente, às vezes é um requerimento maior de outro nutriente em uma fase específica. Então as culturas elas devem ser estudadas individualmente, não tem como padronizar uma adubação aqui para várias culturas agrícolas. E saber, é claro, correlacionar com o tipo de solo que eu tenho. Então eu preciso de três coisas, a cultura agrícola, o tipo de solo que eu tenho, e os adubos disponíveis ali, e aí eu junto e formo a minha estratégia de adubação. Quando eu sei trabalhar com esses três fatores, identificar o que está bom, o que está ruim, a probabilidade de ser mais assertivo na hora de colocar os adubos lá no solo, é muito maior. Beleza? Então dado esse recado, a gente vai fazer uma recomendação aqui para a cultura da mandioca. As características da mandioca, é uma cultura bastante rústica, então em solos que são pobres em nutrientes, ela ainda consegue produzir bem. Algumas outras culturas são muito mais sensíveis e requerem cuidados especiais, tanto na adubação no ciclo daquela cultura agrícola, como também ao longo do ano. A mandioca, então, ela aguenta um pouco mais. Ela não tem sensibilidade a um pH baixo no solo. Então eu posso ter um solo mais ácido, colocar a mandioca, adubar, e ela ainda vai produzir bem. Na maioria dos casos, se recomenda fazer calagem para a cultura da mandioca, quando eu tenho níveis de cálcio e de magnésio muito baixos. Porque aí eu fazendo a calagem, eu vou estar disponibilizando cálcio e magnésio. E ela tem, sim, uma boa resposta à adubação no incremento de produtividade. Então, se eu adubar bem, fizer um bom planejamento, ela também lá na frente vai me entregar em resultado. A gente está colocando aqui uma expectativa de produção de 40 toneladas por hectare. Poderia estar colocando menos 30 toneladas por hectare, mas a título de exemplo também, a gente vai estar utilizando 40 toneladas para fazer essa recomendação de adubação. Dados esses recados, a gente vem agora para as tabelas. Jonathan, onde que eu acho essas tabelas específicas para a cultura que eu quero adubar? No nosso manual de adubação e calagem específico para cada estado. Então, para o Paraná tem um, que é esse que a gente vai estar utilizando hoje. Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem outro. São Paulo é outro. Minas Gerais é outro. Então, busque sempre alinhar a sua recomendação de adubação também com o seu manual local de recomendação. Porque é com base em pesquisas, é com base no tipo de solo, clima, condições climáticas. E tudo mais. Então, aposte sempre nisso. Para esse nosso caso aqui, para a cultura da mandioca e o nutriente nitrogênio, ele nos dá essa tabela. Essa tabela dá faixas de produtividade. Então, produtividades menores do que 15 toneladas por hectare, produtividades entre 15 e 30 toneladas, de 31 a 40 toneladas, e superior a 40 toneladas por hectare. Ainda dá uma classificação segundo a cultura anterior que estava na minha área, se era uma gramínea ou se era uma cultura leguminosa também. Nesse nosso caso aqui, vamos estar utilizando, como eu falei, expectativa de produção de 40 toneladas por hectare, e que a gente tinha sobre a minha área, uma gramínea como cultura antecessora. Então, o recomendado vai ser 40 quilos de nitrogênio por hectare. Guarda esse número, anotei, 40 quilos por hectare de N. Agora a gente vem para a nossa tabela de necessidade de fósforo. Então, temos também as faixas de produtividade, 15, de 15 a 30 e tudo mais, e o nível do meu nutriente no solo. Então, o nível de fósforo. Qual que era o nível de fósforo? Se lembram lá? Era baixo, né? Então, quando o meu fósforo está baixo, para o estado do Paraná, adubando a cultura da mandioca com expectativa de produção de 40 toneladas, a quantidade requerida de P2O5 é de 65 quilos por hectare. Beleza? Então, eu já tenho também esse outro número. 40 de N, 65 de P2O5. E a gente vem para a terceira tabela aqui, que é a tabela de potássio. Tem aquela mesma coisa, as faixas de produção e o potássio no solo. Muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Se lembram lá, quando a tectava, na minha análise de solo, o potássio era classificado como um nutriente alto. Então, para esse caso aqui, DK2O vai ser necessário 40 quilos por hectare. Beleza? Então, a gente já tem algumas informações interessantes que a gente já pode começar a pensar a nossa recomendação de adubação. Recomendado, 40 quilos de N, 65 quilos de P2O5 e 40 quilos de K2O. Para esse nosso caso específico aqui, a gente vai fazer só com esses três nutrientes. O nitrogênio, P2O5 e o K2O. Aquela coisa que eu falei também. Dependendo do tipo de solo da cultura agrícola, eu teria que incluir outros nutrientes. Incluir uma estratégia aqui com o enxofre ou com o magnésio ou com os micronutrientes, que em alguns casos acontecem. Mas, simplificando, vai ser essa quantidade de nutrientes que nós precisamos adicionar no meu solo para se conseguir, então, uma produtividade de 40 toneladas por hectare. E aí, nós temos as opções dos adubos. A gente colocou alguns adubos aqui, não são muitos, que foi o 8-20-15, é um adubo muito popular também e muito utilizado para a cultura do milho. A gente colocou aqui também o MAP e o DAP e o 0-20-20. Se tiver outro adubo aí na tua região, a gente pode estar fazendo essas adaptações. A gente colocou quatro também a título de exemplo. Aí, nós precisamos escolher, dentre esses quatro, qual que se encaixaria melhor na minha recomendação de adubação? Então, nós temos aqui, começando de baixo, né? O 0-0, o 20-20. Tem 0% de nitrogênio, 20 quilos, né? O 20% é aqui de P2O5 e 20 quilos também de K2O. Só que, na minha recomendação aqui, eu tenho 65 quilos de P2O5 e 40 quilos de K2O. Veja que eu preciso de menos K2O do que P2O5. E o potássio estava alto lá no meu solo. Então, isso aqui não é uma boa fórmula. É porque tem as mesmas quantidades de fósforo e de potássio. Então, isso aqui eu excluo. Aí, eu tenho 8-20-15, um outro formulado. Será que é interessante utilizar 8-20-15? Bom, é o seguinte, se eu utilizar esse 8-20-15 aqui, eu vou estar suprindo a minha quantidade de P2O5 aqui, fonte de fósforo. Vou estar suprindo também, é legal para escolher o K2O, porém, vai ficar com uma quantidade baixa aqui de nitrogênio. Se a gente fizer vezes 2 aqui, seria 16. E aqui, veja que a gente não precisa de duas vezes mais nitrogênio do que de P2O5. Então, nesse formulado aqui, ficaria faltando nitrogênio ainda. Então, seria interessante a gente partir, talvez, para esses dois aqui. Sem falar da análise econômica, que eu posso estar fazendo também uma análise econômica. Isso aqui, a gente poderia, dentre os adubos que nós temos, ficar falando ali bastante tempo daqueles adubos, qual que seria melhor utilizar esse, utilizar aquele, às vezes tem uma outra fonte aqui. A gente está falando para que vocês possam ter uma visão geral aqui na análise desses adubos. Nós temos o MAP. O MAP, o problema dele é que ele tem 9, 10% aí de nitrogênio e tem 52, 54% de P2O5. Então, ele tem aproximadamente 5 vezes mais P2O5 do que nitrogênio. Também não é tão interessante, porque veja aqui que essa relação também não bate. Beleza? Eu poderia estar fazendo para vocês aqui, tem uma conta, inclusive a gente ensinou no canal Agro Brasil, como é que você faz para achar a relação ideal do adubo e tudo mais. Mas, na maioria dos casos, não é dessa forma que a gente faz a análise. É mais demorada, muitas vezes é difícil de encontrar um adubo ideal. Então, a gente prefere mesmo ver quais que são os adubos disponíveis e, em cima daqueles adubos disponíveis, a gente fazer, então, a recomendação de adubação. Já o DAP, ele se torna mais interessante, porque ele tem aproximadamente 18, 19% de nitrogênio e tem 46, 48% de P2O5. Então, veja que ele se torna bem legal aqui para suprir tanto o fósforo como também o nitrogênio no momento da implantação. O K2O, o potássio, eu posso estar escolhendo uma outra fonte de adubo aqui, para estar jogando em cobertura. E, ainda, o fósforo, existia lá uma recomendação de correção dele. Não, não só, então, ele está abaixo o fósforo. Não tem problema se eu jogar um pouquinho mais de fósforo. Beleza? Então, para essa nossa recomendação de adubação, a gente vai estar utilizando o DAP. Então, para que vocês tenham aí, tomem nota, o DAP tem 18% de nitrogênio e tem 46% de P2O5. E aí, a gente vai fazer o cálculo aqui, uma regra de três, também bastante básica. A gente vai fazer com base no suprimento de nitrogênio. Aqui, a cada 100 kg do DAP vai ter 18 kg de nitrogênio. Então, fazendo essa regra de três, quantos kg de DAP são necessários para que eu supra 40 kg de nitrogênio, que era a minha recomendação para aquela quantidade lá de mandioca que eu queria produzir, né? 40 tonelados por hectare. Então, eu faço 40 vezes 100, dividido por 18. Vai dar uma quantidade de 222 kg por hectare de DAP. Esses 222 kg por hectare de DAP, vezes 0,46, que é quanto que eu tenho de concentração de P2O5 nesse adubo, vai dar uma quantidade de 102 kg de P2O5 por hectare. Jonathan, você passou os 65 kg que a gente tinha encontrado lá, que era o ideal. Mas o seguinte, galera, com essa dose a mais de fósforo, eu também vou indo corrigir esse nutriente que estava abaixo lá. Então, não necessariamente, na hora de eu fazer a correção, a fosfatagem, eu preciso fazer com um adubo fosfatado em cobertura. Como eu falei, pode ficar muito caro. Eu posso ir corrigindo o nutriente fósforo, que estava abaixo lá na minha análise, aos poucos, ao longo dos anos. Então, aqui eu vou estar adicionando sim um pouco mais de P2O5 do que seria necessário para se produzir essas 40 toneladas de mandioca por hectare, mas já pensando na correção desse nutriente no meu solo. Beleza? Então, 222 kg por hectare do adubo DAP. E aí o potássio, como é que fica o potássio? Você lembra lá? Eu vou precisar de 40 kg de K2O por hectare. Um adubo muito reconhecido, muito fácil de ser encontrado e fonte barata de potássio é o cloreto. O cloreto de potássio. Ele tem uma boa concentração, 60% de K2O. E aí é muito simples também. Eu pego lá o 40 kg de K2O requerido, divido por 0,6, vai dar uma quantidade de 67 kg por hectare de cloreto de potássio. Para eu suprir esses 40 kg de K2O requerido. Agora a gente já encontrou os adubos, então. 222 kg de DAP no momento do plantio e 67 kg de cloreto de potássio por hectare. E aí temos algumas informações adicionais aqui. Vamos supor o espaçamento recomendado de 1 metro entre linhas e de 1 metro entre plantas. Isso aqui é um espaçamento padrão. Existem as suas variações, é claro, segundo a Embrapa. Eu gosto, quando vou trabalhar com um produtor rural, deixar especificado para ele também, segundo os espaçamentos que ele vai estar utilizando, quantas gramas por metro, quantas gramas por cova, ou por metro linear de suco, ele tem que estar utilizando. Deixar tudo bem claro. Porque senão o produtor pode se confundir. Você diz, ah, 222 kg por hectare de DAP. Se você conseguir colocar enquanto ele vai precisar colocar daquele adubo lá no suco ou na cova, vai facilitar bastante a vida e vai ficar bastante claro também essa informação. Então, com esse espaçamento de 1 por 1, a gente vai conseguir aqui 10 mil manivas por hectare, 10 mil covas. A gente vai ter que, então, dividir esses dois adubos. Então, para o DAP, eu faço a divisão lá. 222 kg, né? Dividido por 10 mil. Vocês vão ver que vai ser necessário 22,2 gramas por maniva de DAP. Então, fez uma cova lá, você vai precisar de 22 gramas por maniva de DAP. Para que eu possa atender essa recomendação da adubação. O cloreto de potássio, 6,7 gramas por maniva também. Pode arredondar aí para 7. Então, o ideal é que eu busque o equipamento, se eu vou estar fazendo um plantio mais manual ou se eu vou estar fazendo um plantio mecanizado, que eu faça as adaptações, faça as regulagens antes de começar a plantar para que eu possa atender essa recomendação de adubação que eu encontrei aqui. Por quê? A gente seguiu uma linha de raciocínio. Começou lá da análise de solo, depois escolheu qual que seria um bom adubo, escolheu qual que seria a quantidade. Agora, no momento final, é o momento onde a gente vai implantar, de fato, na minha área. E é preferível que não haja erro, porque todo o trabalho feito anteriormente vai ter sido em vão se eu não tiver aplicado adequadamente esses adubos lá no meu solo. Então, fica essa recomendação. Às vezes, você vai plantando ali numa cova, 22 gramas, dá um copinho assim, às vezes o produtor rural está plantando em covas, um copinho assim é a medida de 22 gramas. Se é mais mecanizado, você chega lá e já regula a máquina ou faz a regulagem necessária para cair esta quantidade por maniva. Às vezes, se é uma cultura perene, eu vou estar fazendo uma adubação de manutenção, eu também posso estar facilitando a vida do produtor rural ou a vida de quem está trabalhando lá com a disposição dos adubos na minha área, dizendo, ó, é tantas gramas desse adubo por planta. Fica muito mais fácil. Quase ninguém fala sobre isso, da disposição de adubos no meu solo. E eu sempre me atento na hora de fazer as recomendações de adubação para que fique claro para o produtor. Com esse espaçamento, vamos utilizar o exemplo aqui da cultura do milho, uma cultura anual. Com esse teu espaçamento de 45 centímetros, para esse teu tipo de solo, aqui que a gente fez os cálculos de recomendação de adubação, você vai precisar de 20 gramas por metro linear do 8-20-15. Ou X gramas de um adubo formulado lá. Antes de começar a plantar, faça uma verificação se o teu equipamento de distribuição efetivamente está colocando 20 gramas por metro linear. Isso é um diferencial bastante grande mesmo, na hora da verificação, se aquele adubo está sendo colocado na minha área de maneira correta. E aí tem algumas dicas gerais ainda. Cada cultura requer uma configuração de adubação um pouco diferente. E eu não colocaria só cada cultura. Cada sistema de cultivo, cada tipo de solo, eu tenho que fazer essas adaptações. Busque conhecer os adubos e quando aplicá-los. Aqui a gente colocou de uma maneira geral, a base de pensamento é essa que nós passamos para vocês. Na aula de hoje você consegue também fazer essas devidas adaptações também. Outra coisa, busque trabalhar o solo como um todo, não apenas fazer uma recomendação de adubação pontual. Então não é só eu escolher qual é o melhor adubo, por exemplo, para a gente utilizar para a cultura da mandioca. Não! Tem todo um ciclo também nesse meu solo, que eu posso estar adicionando ali uma adubação orgânica, eu posso estar melhorando esse solo para futuros cultivos. Se eu estiver trabalhando com soja, estou trabalhando com milho, posso estar incluindo também uma adubação verde para aumentar a matéria orgânica, para enriquecer os níveis de nutrientes no meu solo. Porque é como a gente mostrou para vocês aqui. Percebam uma coisa, quando eu tenho solos, vamos supor aqui o potássio, se ele estiver muito alto, eu nem vou precisar adicionar nada de adubo. Agora, se o potássio estiver muito baixo, eu vou ter que adicionar doses altas desse nutriente. A mesma coisa acontece com o fósforo. Se eu consigo, olha só, elevar os níveis dos nutrientes aqui, eu não preciso nem adubar. É um solo tão fértil, que mesmo não adubando, vai conseguir uma produtividade boa. Se estiver com os níveis de nutrientes baixos, eu tenho que adicionar mais adubos, são mais gastos. Então, sempre apostar e também mostrar para o produtor rural quais que são as vantagens de você trabalhar com fertilidade, trabalhar ao longo de um ano inteiro, ao longo de anos, melhorando a fertilidade natural dos nossos solos. Então, a aula de hoje era isso. Se ficou ainda alguma dúvida, você pode escrever aqui abaixo, você pode entrar em contato conosco também, através da consultoria do canal AgroBrasil. A gente sempre deixa disponível o e-mail, deixa disponível o WhatsApp aí. Se você estiver precisando de alguma coisa, você pode nos chamar também nos canais aí da consultoria. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho